Música Quero mergulhar No seu rio Senhor E me purificar Cada vez mais Quero te adorar Com cumprida tenho a dor Eu não quero te amar A dor é tua, Senhor Quero te sentir em cada dia Anarca lá no trono que me dá Eu quero ver que das tuas águas Até minha vez desafiada Quero ter um quarto cheio de estal Não se afastou a vida do que nas tuas mãos Quero estar pronto pra dar calento carrego ar Quero estar pronto quando tem Não se afastou a vida do que nas tuas mãos A dor é tua, a dor é tua Eu nasci pra te adorar e adorar a ti eu vou A dor é tua, a dor é tua A dor é tua, a dor é tua Eu nasci pra te adorar e adorar a ti eu vou Meu Senhor Meu Senhor Todos aqui vão adorar a ti eu vou A dor é tua, a dor é tua, a dor é tua E eu vou ter um vestido de sua Maria Eu quero me orgulhar No teu meu Senhor No teu meu Senhor E me purificar Cada vez mais Não quero te adorar Como verdadeiro adorador Não quero te adorar Não quero te adorar Agora é tua Tenho com você Agora eu quero Quero me caminhar cada dia Alargar o corpo Quero entrar Eu quero beber as tuas águas Até minha tem que caminhar Quero ser um quarto cheio de unção Antiga, amante, lapidado Pelo as tuas mãos Quero estar pronto Pra abatá E tu te arrepuar Quero estar pronto Nossa vida Pronto Pra adorar Jesus Desta noite Adore Adorador Eu sou Adorador Adorador Eu sou Adorador Eu sou Adorador Eu sou Eu nasci pra te adorar E adorar a ti eu vou Adorador Eu sou Adorador Eu sou Eu nasci pra te adorar E adorar a ti eu vou Adorador Eu sou Adorador Eu sou Eu nasci pra te adorar E adorar a ti eu vou A choginha agora eu sou Adorador Eu sou Adorador Eu sou Adorador 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 eu sou Adorador eu sou Eu nasci pra te adorar E eu te amo E eu te amo Aleluia Adorei, querido Quem merece nesta noite Toda honra, toda glória E toda exaltação Deus abençoe o nome de Jesus